Então, nós estamos com uma bancada com realmente muita gente nova, a bancada cresceu, estamos com um líder também, que é um líder que já está no terceiro mandato, mas é uma pessoa mais jovem, o Zeca Dirceu, então a bancada está animada, isso é uma coisa muito boa, está todo mundo ali com vontade de fazer, de apresentar seus projetos e, logicamente, fazer com que a gente aprove esses projetos, que é o mais importante, então a gente vai ter também aí um ponto muito grande de articulação. Então, mas eu vejo assim todo mundo com muita vontade, muita vontade de fazer as coisas acontecerem, vai ser uma bancada, vai ser histórica essa bancada, tem muita gente boa que veio nessa eleição e mostra uma renovação do PT também, tem muita gente que fala, o PT não se renova, o PT não se renova, examina a bancada, olha lá quanta gente que veio, gente jovem, gente jovem, mulheres, mulheres negras, muita gente jovem, então isso já demonstra a renovação do PT, que é esse fato que muita gente não acreditava, o PT não tem renovação, está aí a renovação e vai aumentar, viu? Na próxima eleição municipal, Mauro, nós vamos eleger um número de jovens e vereadores e vereadoras muito grandes.